Um exame de rotina e uma vida que mudou completamente. Dona Nindy Nalva da Costa Viana, de 65 anos, era uma mulher ativa, guerreira. Mas desde janeiro, a alegria foi substituída por lágrimas. Ela foi pega de surpresa com uma notícia nada agradável. Identificou a mancha no seio. O doutor foi ver, disse, olha, você está com câncer. E disse, você vai se operar. Com o encaminhamento do médico, ela foi direcionada para o hospital Firloiola. Especializado no tratamento de câncer aqui no estado. O drama de Dona Nindy Nalva só fez aumentar no mês de março. É que ela teria uma consulta com o especialista. E segundo a família, quando ela chegou lá, foi surpreendida com a informação de que ele estava de férias. E só teria agenda para o mês de junho. A filha, então, conseguiu encaixar a mãe para um atendimento no mês de maio. Ela foi lá, foi recebida pelo médico e recebeu um protocolo de atendimento. Porém, desde então, não recebeu mais nenhum retorno do hospital. Passou julho, mês de férias, aí esperei mais o mês de agosto. E agora, em setembro, eu decidi que eu não vou mais esperar. Eu já fui lá no Firloiola. E eu não sei como é que está a situação. E nem eles sabem. Porque não fizeram exame, não fizeram acompanhamento de nada. Cansada, ela reclama de dificuldades para cuidar da doença. E da falta de atenção nas poucas vezes que foi à unidade de saúde. O que a senhora está sentindo? Apontada no seio, me dá dor nas pernas, me dá dor na coluna. Agora minha cara ficou toda dormente. Não fiz nenhuma terapia, quimioterapia, né? Nada. O médico ainda disse para mim. Tem 30 na sua frente. A filha que morava em Marabá precisou fixar a residência em Belém para cuidar da mãe. Desesperada, ela pretende tomar ações emergenciais. Tudo numa tentativa de manter a mãe viva ao seu lado. O meu irmão vai estar indo no Ministério Público fazer uma denúncia. Eu preciso que ela pegue, preciso saber como ela está. Preciso saber que grau está a situação dela. É horrível isso, é um descaso. Eu quero que ela continue comigo. Até quando Deus decidir que vai tirar a vida dela mesmo, de fato. De outra maneira, mas não por isso.